Senhor meu Deus Todo estrelado Me vem falar Da tua perfeição Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Quando as estrelas Estão de mim distantes Vejo a brilhar Com o vívido esplendor Relembro, ó Deus As glórias cintilantes Que meu Jesus Deixou por meu amor Olho as florestas Murmurando ao vento E ao ver que Tu Plantaste cada pé Recordo a cruz E o lenho tão cruento E no Teu Filho E no Teu Filho Afirmo a minha fé Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu E quando penso Amado meu Amado meu Voltando Vier dos céus O povo O Seu buscar No lar eterno Quero jubilando A Tua, Senhor A Tua santa 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 Grandioso és Tu 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 Meu Deus Amém